Se você tá assistindo esse vídeo, é porque certeza que o seu cachorro faz xixi ou cocô no lugar errado. E até mesmo os dois. Exatamente. Faz xixi nos móveis, faz xixi no seu sofá, faz xixi, sei lá, em cima da sua cama. Ai, meu Deus. Faz cocô no tapete. E você já pisou nisso? Cara, e quando você chega em casa, tem aquela puta bagunça, um monte de xixi e cocô pra você limpar. Você não aguenta mais viver assim, né? Bom, eu tenho a solução pra você e eu posso te ajudar. Assim como eu já ajudei mais de 1.326 alunos a resolver esse mesmo problema que o seu xixi ou cocô no lugar errado. Com um programa de aulas detalhado, com um passo a passo pra você aplicar e resolver. Você mesmo, sozinho. Você, uma pessoa comum, não adestrador, não especialista em comportamento. Não é uma... Cara, você não trabalha com isso. Você não precisa ser nada disso. Você comum, vai lá, vai assistir, aprender e aplicar com o seu cachorro. Em poucos dias, eu garanto pra você que você resolve esse problema de xixi e cocô no lugar errado. Assim como esses 1.326 alunos já resolveram também. Beleza? Bom, esse programa, ele fica disponível pra você acessar durante um ano. Então, durante um ano, você tem acesso ilimitado ao programa completo, que tem aproximadamente 60 minutos de duração. Em 60 minutos, mais ou menos, você vai resolver um problema que pode durar a vida inteira do seu cão. Sei lá, se o seu cão viver 20 anos, ele vai viver 20 anos fazendo xixi e cocô no lugar errado. E você vai resolver isso em 60 minutos. Tem noção do quanto isso é bom? Bom, se você tiver alguma dúvida durante as aulas, o que você precisa fazer? Embaixo de cada aula, vai ter uma caixinha lá, que você vai digitar a sua dúvida e eu vou responder. Eu sou o cara que cuido de todo o conteúdo. Qualquer dúvida que você tiver, vai ser respondida por mim. Caso você tenha qualquer problema no suporte, a minha equipe de suporte vai estar lá pra te ajudar. É um simples e-mail, você vai ver, ah, não tô conseguindo ver tal aula, tá dando ruim aqui. Qualquer coisa desse tipo, que provavelmente não vai acontecer. Mas eu tenho uma equipe de suporte pra te auxiliar. Além disso, você só precisa de um celular, uma Smart TV. Você pode assistir do seu celular, você pode assistir do seu Smart TV, você pode assistir do seu computador, do seu notebook. Cara, qualquer lugar que tenha internet pra você acessar o programa de aulas e aprender a resolver o problema de xixi e cocô no lugar errado. Beleza? Bom, se eu tivesse que ir na sua casa hoje pra te atender, pra dar essa aula, pra você resolver esse problema de xixi e cocô no lugar errado, o valor desse atendimento, qual eu já não tenho mais agenda, seria de 500 reais. Mas fica tranquilo, que eu não vou te cobrar esse valor pra te ensinar isso, tá? O valor pra que você vai pagar pra ter o acesso ao programa de aulas resolvendo xixi e cocô no lugar errado, é de apenas 12 vezes de 9 reais e 70 centavos. Menos de 10 reais pra você resolver esse problema com o seu cachorro aí dentro da sua casa. Além disso, eu vou te dar uma garantia, uma garantia incondicional de 7 dias. Por qualquer motivo, qualquer motivo mesmo, sei lá, você entrou, não gostou de mim, não gostou da aula, achou que não deu certo, qualquer coisa, por qualquer motivo, em 7 dias, você só precisa me enviar um e-mail e eu vou devolver 100% do seu investimento. Exatamente, 100% do seu dinheiro de volta e você tem 7 dias pra pedir essa devolução. Bom, uma outra coisa que eu preparei especialmente pra você que é duas aulas bônus. Uma delas é uma aula ao vivo que já foi gravada com os outros alunos e você vai ter direito a acessar ela e assistir ela quantas vezes você quiser. E a outra é uma aula ao vivo com você e os outros alunos que estão entrando nessa turma aqui, nesse programa de aulas. Eu vou te mandar um e-mail, vou te avisar direitinho, ó, vai rolar a aula ao vivo, tal dia, tal hora, você vai poder acessar e participar dessa aula, fazer sua pergunta, sua dúvida diretamente comigo. Beleza? Bom, então, agora ficou super fácil. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão verde que você vai clicar e vai ser direcionado a uma plataforma de pagamento totalmente segura pra fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga no programa de aulas Resolvendo Xixi. Se você tiver mais alguma dúvida, não tem problema. Aqui embaixo também, nessa página, tem todo o descritivo do curso, tem um monte de depoimento de vários alunos e várias outras prints e fotos e mensagens que foram enviadas pra mim das pessoas, desses alunos que tiveram essa... que fizeram, né, que participaram do programa de aulas e resolveram o problema de Xixi que ocorre no lugar errado. Eu quero que você resolva esse problema agora. Então, clica aqui no botão verde e se inscreve, garante a sua vaga e resolve esse problema. Para de ficar limpando Xixi que ocorre no lugar errado, né? Quanto custa aí, cara, ficar limpando Xixi que ocorre no lugar errado o resto da sua vida? Com certeza, muito menos do que o valor desse programa de aulas pra te ajudar. Beleza? A gente se vê então já na primeira aula do Resolvendo Xixi que ocorre no lugar errado.